Música Graças a Deus por mais um dia em sua presença. Louvado seja o Senhor. Em Mateus capítulo 3 versículos 10 ao 12 está escrito Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Deus concede somente boas dádivas aos seus filhos. Infelizmente, temos a tendência de dar pouco valor a elas, porque são abundantes. Os santos do Antigo Testamento, que eram menos favorecidos que nós, agradeciam com mais prontidão a preciosidade da dádiva do derramamento do Espírito. Na época, essa dádiva era concedida apenas a um grupo seleto, principalmente aos sacerdotes, juízes, reis e profetas, ao passo que agora ela é a poção de cada filho de Deus. Pense um pouco. Nós, simples criaturas que confiam em Cristo, podemos ter sobre nós o mesmo Espírito que posou em Moisés, o amigo de Deus. Em Davi, o rei amado, e em Elias, o profeta poderoso. Do meio dos nascidos de mulher, Jesus disse que Não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Não surgiu ninguém maior do que ele. Não surgiu ninguém maior do que ele. Tchau, tchau.